Oi gente, estou aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos preparar juntinhas aqui uma receitinha para alinhar os nossos cabelos, combater o frizz, hidratar, nutrir e humectar ao mesmo tempo. Eu estou falando do quiabo que é um dos ingredientes que vai entrar na receitinha de hoje, além de outro que está também na nossa cozinha. Eu vou cortar o quiabo em rodelas e colocar dentro do meu recipiente. Cortei três quiabos com um tamanho médio, porém a quantidade de quiabo vai depender do tamanho do seu cabelo e do volume. Para o meu cabelo, esses aqui estão ótimos, uma vez que esse produto é aplicado na raiz do nosso cabelo, ele trata os nossos fios, deixando-os mais alinhados e bem nutridos. O nosso segundo ingrediente é o soro fisiológico, que é capaz de compensar o ressecamento gerado por procedimentos químicos e ferramentas de calor. Além de fatores externos, repondo toda a hidratação necessária para que os fios apresentem um aspecto belo e saudável. Auxilia também no desembaraço dos fios, aumenta o brilho, reduz os frizz. O terceiro ingrediente que irá compor essa receita é o azeite de oliva extra virgem, que é capaz de preencher as lacunas entre as células da cutícula dos cabelos, impedindo que danos ocorram nessa região e reparando as pontas duplas. Além disso, sua aplicação também diminui a aparência desarrumada e controla o frizz. Como já citei em diversos vídeos, o azeite de oliva extra virgem é um produto que hidrata, nutre e humecta os nossos cabelos, fazendo com que os fios sejam reparados desde a primeira aplicação. Adicionado o soro fisiológico e o azeite de oliva extra virgem ao quiabo, agora eu vou deixar descansando por pelo menos uma hora, até o quiabo soltar completamente a gosma. Porque é a gosma, juntamente com os outros dois ativos adicionados nesse produtinho aqui, que vai fazer com que os nossos cabelos fiquem mais alinhados, tratando o ressecamento, aqueles que estão quebrados, se partindo, entre outros benefícios que eles proporcionarão aos nossos fios. Bem como brilho, balanço, maciez, o nosso cabelo ficará incrível. E se o seu cabelo é crespo, está ressecado, faça essa misturinha aqui comigo e aplique em suas madeixas. Vou aguardar uma hora e depois eu volto para fazer a aplicação aqui com vocês. Passado uma hora e meia, mais ou menos, eu deixei um pouquinho a mais, agora eu vou remover as rodelas do quiabo e aplicar o produto no cabelo. O quiabo proporciona às nossas madeixas suavidade e sedosidade, além de reduzir o aparecimento de convidados inconvenientes, como o frizz e as pontas duplas. Produto pronto, chegou a hora da aplicação nas madeixas. Simbora! E eu vou agora tirar essa blusa rosinha que eu tanto amo e colocar uma velhinha, para não correr o risco do azeite, de repente, pegar na blusa e ficar aquela manchinha que não fica amarelada, mas fica o tempo inteiro parecendo que está molhada. Agora que eu estou com a blusa velhinha, vamos começar essa aplicação. Olha isso aqui, gente. A aplicação do produto é feita diretamente da raiz do cabelo. Isso para que o couro cabeludo possa também sugar os ativos contidos nesse produto. Afinal de contas, o quiabo, ele fortalece os fios, além de hidratar e nutrir. E o azeite de oliva contido também nesse produtinho, estimula o crescimento dos fios, fortalece, dá brilho, sedosidade, dentre os outros benefícios que eu já citei. Já o soro fisiológico, nessa misturinha, quando esse produto é levado ao couro cabeludo, ele também hidrata e devolve a água dos fios, proporcionando essa hidratação profunda, desde o couro cabeludo até as pontas dos fios. E em seguida, após a aplicação, é somente pentear para que os fios baixem e o cabelo fique mais alinhado. Esse produto pode ser aplicado também no cabelo das cacheadas para deixar os cachos mais soltos e o cabelo bem tratado. Após a aplicação e ter penteado os fios, deve-se aguardar por pelo menos 30 minutos. É o tempo suficiente para que os três ingredientes possam agir no couro cabeludo e também em todo o comprimento dos fios, fazendo o processo de alinhamento, hidratação, nutrição e até reconstruindo aqueles cabelos que estão quebradiços, se partindo e porosos. Em 30 minutos, eu irei remover o produto, lavar o cabelo com shampoo, depois condicionar e mostrar no final o resultado a vocês. Até já! Tchau! 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 Tchau!